Você está filmando já. Não sei. Que lindo. Não tem jeito que eu estou tentando. Não. Quer seguir lá de você? Não. Nossa, cuidado. Não, mamãe. Não passa dentro nas vizinhas. Põe até aqui. Cuidado. Aqui é gelo. Aqui é gelo. Aqui é gelo. Olha lá, Dom Pedro. Dá uma olhadinha para trás. Agora estou no cabelo do cabelo.